olá pessoal galera canal se miguel oi gente mostrar pra vocês aquele dia eu mostrei o livro mas nós não falamos nada sobre ele nossa nova aquisição também né pra tá aprendendo mais sobre os as pedras aí que que nós quer vim aqui pra nós desejar um feliz natal a todos obrigado a todos os inscritos no canal que acompanham nós durante esse ano feliz natal feliz ano novo com muita saúde paz e alegria nós desejei pra vocês muita prosperidade pra todo mundo e felicidade também vou mostrar aqui algumas partes que eu selecionei ó isso aqui é um quartzo rolado chamado quartzo realino igual aquela pedra que eu fiz a pedra que nós achou que eu falei que era um ovo eu lapidei ali o povo gostou é um quartzo dessa qualidade que viu e essa aqui é uma coleção de alguém aí bem antiga também guardada a sete chaves né conhecido como pingo d'água ao tamanho desse topaz esse livro que é um livro bom tem gente que fala que o livro ensina nada que não sei o que lá certo na prática você aprende coisas diferentes mas não tem nada melhor acho que a pessoa aprendeu tudo que eu gostei a maioria hoje foi através de livros aprender densidade de pedra identificar pedra aprender sobre crivas de pedra muito dessas coisas aí só aprende estudando né senão não tinha os gemólogos os cara que você entende das faz faculdade para isso aí olha aqui para vocês eu que tá um diamante e deixa eu ver qual região que ele é que fala tudinho é um diamante da região de o mato grosso é na região do mato grosso essa pedra vai mostrar pra vocês a outra coisa aqui ó esse aqui vê muita gente falar sobre quimberlito e são as rochas típica de quimberlito que está escrito aqui ó então pra vocês têm um pouquinho de noção se você está na região e souber identificar esses minerais essas pedra só que nem tudo que tá aqui nas rochas que você acha grudado né elas é diamante né é só um tipo de rochas em berlito o conglomerado diamantífero então pode ter diamante no meio então tem de várias regiões esse aqui de minas esse aqui de mato grosso daí fala que esse aqui é de minas gerais também esse aqui de rondônia esse aqui é de minas gerais e esse aqui é de rondônia também ó você vê que cada região dá um tipo de mineral diferente né por isso cor de pedra tudo muda a gente que às vezes quer que a gente identifica não é que a gente é ruim não quer ajudar mas é muito difícil não tem como você identificar uma coisa olhando foto só o vídeo algumas páginas aqui né relacionada os hábitos cristalino dos satélites de diamante é um bom livro eu comprei no site aí o pessoal acha bastante desse livro por aí se você pesquisar acha até barato não acha tem de vários preço né tudo a gente tem correr atrás pesquisar e vamos mostrar aqui também lá no final que é uma coisinha bonita pra vocês verem dessa página aqui pra frente são páginas dos colecionadores olha cada peça mais linda que a outra e aí aqui nós tem alguns tipos de calcedônia e aqui são de novo ágatas cores diferente a maioria das pedras com listra e essas bolinhas são ágata mais ágata e dentrita linda tem uma outra aqui quero mostrar uma roladinha muito bonitinha ah que ela tem parece um olho uma carinha mas essa outra aqui também olha que bonita essas bolas dentro olha aqui parece que tem uma carinha também mas dois olhos essa outra aqui ó tudo ágata ágata temática jaspe uma variação de jaspe também tem várias cores e qualidade e eu não vi a outra aqui a bolinha acho que ficou pra trás vamos falar de outra coisa aqui senão não vai dar tempo fica muito grande o vídeo ó aqui são cristal de rocha quem pergunta o que é cristal de rocha aqui ó esses são os cristais de rocha que desenrolado são quartzo ou cristal realino ou outro tipo de pedra como féls de pato eu quero mostrar isso aqui pra vocês agora depois nós faz mais vídeos mostrando mais livros vamos tá sorteando essa pedrinha aqui no canal ó tá vou sortear essa vou sortear essa esse é um quartzo um corte estrela vou sortear essa outra aqui ó que é uma lapidação diferente que eu mesmo tirei aí pra nós aí sorteando essa aqui também mais essa outra aqui num corte diferente tudo pedrinha bonitinha e essa outra aqui num corte oval metista também e vou tá sorteando também umas pedrinhas brutas que o pessoal sempre pede vou fazer uma seleção de umas pedrinhas brutas lá e quem for sorteado leva então vão deixando seu comentário aí no nosso vídeo começo de janeiro vou tá fazendo o sorteio eu não fiz agora de 120 mil porque tá muito em cima da época do natal então não ia dar tempo de enviar pra ninguém né até as pardos correr alguma coisa depois entra em recesso então fica não ia adiantar muito não ia chegar agora os 120 mil chegou muito próximo do feriado né mas eu agradeço a todos feliz natal feliz ano novo tchau gente feliz natal pra todos tchau